Amigos e amigas telespectadores, vocês estão acompanhando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Desta vez, a ocorrência é na Avenida dos Ferroviários. Informações, então, trazidas pelos policiais é que um grande arsenal de armas foi encontrado no mercado, próximo ao mercado, na Avenida dos Ferroviários. Verdadeiro quartel-general em que indivíduos estavam ali guardando e negociando armas de altíssimo poder de fogo. Segundo informações dos policiais, receberam uma denúncia que havia um quartel-general com armas granadas na Avenida dos Ferroviários. Então, se dirigiram até o local em que conseguiram êxito ao deflagrar a operação que culminou no desmanche do quartel-general clandestino em que havia de tudo, todo tipo de armamento. Vamos lá, então, listar as apreensões realizadas pelos policiais. Um fuzil AK-47, mais outro fuzil AR-15, 399 munições calibre 5.56, 106 munições calibre 7.62 AK-47, 49 munições calibre 7.62 AK-47, 15 carregadores de fuzil 5.56, 22 carregadores de pistola Glock 9mm, um carregador de pistola Glock 40, 10 granadas, ou seja, uma grande apreensão realizada pelos policiais que desmoldou um quartel-general do tráfico de drogas. Vamos aos presos, né? Foi realizada a prisão de um homem de 27 anos de idade, mais um outro de 21 anos de idade e três testemunhos, uma de 19 anos, a outra de 44 anos e, por último, um menor de 17 anos. Quer dizer, só faltou as malas de dinheiro do Geddel, porque armamento tinha de sobra até granada, telespectador, foram 10 granadas. Agora, você imagina se não fosse a atuação dos policiais, como estaria Nova Friburgo? Cercada de criminosos, milícias, fazendo a população de bem refém da criminalidade. Então, está de parabéns os policiais do 11º Batalhão, que realizaram uma grande apreensão, desmontando, assim, o quartel do tráfico da criminalidade na Avenida dos Ferroviários. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.